Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. É sentida bom demais pelo Senhor, a morte de seus santos. Seus amigos, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Diz que sou o vosso servo, ó Senhor, o vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebraste os trilhões da escravidão, por isso oferto o sacrifício de louvor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos.